O recado do telespectador, DDD3399111443, enche o telão, olha ele, olha aqui, o Júnior, encontrei com ele agora no corredor, olha lá, olha o marmitão, isso aqui é comprado no restaurante ali na 13 de maio, o dono do restaurante me parou um dia e falou, ó, o Rogério tá fazendo média lá, tá com você de comida lá, essa comida é lá do meu restaurante aí, tá vendo, Rogério? Manda um desse pra nós aqui, Rogério, oxente, boa tarde, Nico, só passei aqui pra desejar um feliz ano novo pra todos aí, vocês aí, do Balanço Geral, uma equipe maravilhosa, Nico, você anota mil e o melhor apresentador do Brasil, Rogério Silva, do bairro Grande do Queijo, GV, que nas horas vagas fica circulando aqui na 13 de maio com o Mamitex na mão, olha lá, boa tarde, Nico, meu nome é Keyson, aqui nos Estados Unidos, em Massachusetts, falando nisso, rapaz, pega o meu celular e o óculos ali, que eu vou mandar um abraço lá pros Estados Unidos também, inclusive, manda um feliz aniversário pro meu irmão, o nome dele é Leonardo, ele mora em Portugal, mas somos queridos do bairro Turmalina, forte abraço pra você, toda a sua equipe, Nico, o melhor apresentador é o Keyson Tomás, você quer presente, parente do Tomás, do Roberto Tomás? Não deve ser não, não tem só uma família de Tomás no mundo, não tem? Só a família de Tomás? Todo mundo que chama Tomás é parente dele? Ué, não sabia não? Ferreira também só tem uma família de Ferreira? Santos também? Ah, pois é, Keyson Tomás, um beijo pra turma aí em Massachusetts, Kiss for you, né, vou dizer, tem o que gosta do inglês, e um beijo pro seu irmão, é aniversariante, né, o Leonardo tá em Portugal, o Leonardo tá comendo lá, é, como chama aquele peixe lá, caro, caro não, caro aqui, né, salmão, salmão, bacalhau também, né, aqui é caro, né, mas lá eles comem a revelia, e o Keyson lá em Massachusetts tá comendo, quer apostar? Chicken, frango, não, né, chicken, frango e batata frita, deixa eu mandar aqui o, alguém me falou assim, Nico, a minha família te acompanha, deixa eu lembrar aqui, não sei o que, aqui ó, aqui ó, aí, achei, não, achei nada, achei agora, é a Jéssica Rodrigues, ela falou, Nico, é, eu moro nos Estados Unidos, em Bridgeport, é em Connecticut, manda um abraço e feliz ano novo pra minha avó, é, Marlina Francisca, esposa do João Mendes, todos os dias, ela acompanha seu trabalho na TV, dona Marlina Francisca, esposa do seu João Mendes, é, do bairro Vila Bretas, aqui em Valadares, vovó da Jéssica Rodrigues, que está em Bridgeport, viu aí? A audiência pipoca pra todo lado, menino. Pré-claro? O que é isso que ele falou ali, ô, ô Gabigol? O homem tá me elogiando com o negócio de ficha, deixa eu ver o que é que significa aqui, pré-claro, pré-claro. Plano de internet, pré? Ele tá fazendo propaganda? Não é não, rapaz, não é negócio de plano não, rapaz. Pré-claro, pré, o meu é pós, é pós ou pré, de origem nobre, distinto, ilustre, insigne, que se distingue pelo mérito, pelo saber, ilustre, notável, famoso, cruz credo, o seu estudo. E mais, pré-claro, Nicomedes, o sapiente, ó, viu? O pessoal ficou implicando comigo na rua lá ontem, mandando te ensinar que sapiente vem de sapiência. O sapiente do jornalista do Leste Mineiro. Boa tarde, saúde o BG e equipe que informam. Sem loquacidade frívola. O que é isso, homem? Que homem é esse? Que homem? Loquacidade frívola. Loquacidade. Esse homem, eu só vou ler o negócio dele aqui com... O que que significa loquacidade frívola? Coacidade, significado. Qualidade, característica. Facilidade. Capitidão pra discurso, eu sou isso aí, ô! Sou isso, diretor? Pega um diretor, não tô ouvindo ele hoje, não. Frívola. Ele falou que sim, só? Ele gosta de mim? Frívola. Que se preocupa com, sei lá o que, capaz de julgar, não sei o que, não sei o que. Eu sou isso aqui mesmo que ele falou, sabia? Hã? Mas com passimônia e humor. O que que é? Esse homem é o que? Aqui é o professor, ah lá ele é professor, professor Marcos de Paula. Cunhado do doutor Franco Dani. Escrevo do bairro Granduquesa. Franco Dani, meu irmão do peito. Foi meu orientador lá no TCC, da faculdade de jornalismo, que eu concluí, graças a Deus, em julho. Vou ler de novo. Pré, claro, Unicórnio. Pré. O sapiente do jornalismo do Leste Mineiro, boa tarde, saúde o BG e equipe que informa, sem loquacidade frívola, sou mesmo. Faço aí tudo aí, mas com passimônia e humor. Aqui é o professor Marcos de Paula Cunhaldo, do doutor Franco Dani, escrita do bairro Granduquesa. Marcos de Paula, beijo no seu coração. Eu sou estudo, só falo aqui mesmo. Vai mandando essas mensagens aí para não estudar bem o vernáculo português. Ah! Ah!